Olha gente, meu Instagram é samucadatv, samucaconká. Lá tem uns stories que hoje eu fui andando, falo com o povo. Se você quiser acompanhar, né, algumas coisas, a minha vida, tem lá no meu Instagram, samucadatv, samucaconká. 260 mil seguidores. Eu tô lá com a gravata cor de laranja, você já identifica, tá? 260 mil seguidores. É o meu Instagram. Me segue lá, me ajuda. Me ajuda a chegar aos 300 mil, não é? Me ajuda, depende de você. Olha, uma ação conjunta da Polícia Civil e Guarda Civil de João Pessoa resultou na prisão de várias pessoas envolvidas com tráfico de drogas. Aqui na Orla da Capital, Bonitão, tem as informações. Bora, Bonitão! Chama o Bonitão! Tô de volta, hein? Central de flagrantes movimentada nesta noite de quarta-feira. Ô, quarta-feira, a bruxa tá solta, viu, pessoal? Ó, um trabalho envolvendo a Delegacia de Repressão em Top C, TRE, doutora Viviane Magalhães. E Guarda Municipal de João Pessoa resultou na prisão de seis pessoas. Duas mulheres e quatro homens que estão aqui para serem apresentados à autoridade policial, né? Sobre a acusação de tráfico de drogas na Orla da Capital. Nossa equipe já vem investigando a área de Tambaú, o tráfico, né? A mercancia de substâncias entorpecentes que acontece rotineiramente, né? A Luz do Dia, inclusive, na região de Tambaú, mais precisamente no Busta Mandaré e no Centro Turístico. Então, resolvemos, junto à Guarda Municipal, deflagrar essa operação pré-carnaval para que a gente pudesse, após identificar os líderes do local que utilizam pessoas realmente em estado de vulnerabilidade, que moram em situações de ruas, após identificados, feito o levantamento, o monitoramento, conseguimos hoje, após vários atos flagranciais, realizar a prisão e trouxemos para cá, para a delegacia. Todas as ações foram monitoradas, inclusive através de vídeos, foi feito um trabalho de inteligência. Tanto da inteligência nossa, dos nossos investigadores, como a inteligência da Guarda Municipal. Então, assim, o procedimento está bem robustecido de provas. Agora, as pessoas detidas ficarão à disposição da Justiça e irão ao desse custódia. E todo esse material aqui, drogas, maconha, peras de crack, cocaína, balança de precisão e o dinheiro arrecadado, fruto do tráfico, além da região da orla da capital, serão todos apresentados à autoridade policial e farão parte do bojo investigativo. Foram semanas de investigação, de trabalho intenso, principalmente do serviço de inteligência, tanto da DRE, quanto da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa. Com isso, uma ação importante para combater o tráfico na região, principalmente da orla de Tambaú. Com imagens de Ramomota, repórter Rubem Júnior, bonitão, para a TV Rapuambande, o melhor da gente. Chama! 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 Então, vamos lá.